Olá, galera da Aratu! Eu, Jufai, estou aqui para ensinar para vocês uma música que promete ser a do carnaval, hein? Será? Tá? Vamos aprender? Presta atenção, ó. Marcha. Um, dois, três. Deixa esse braço abrir. E vai. Macecando, acertando. Puxa, marca no meio e de ladinho, coraçãozinho, manda beijinho e tá filmando. Repete. Abre, 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 abaixou, coração, solta o beijinho e câmera. Espero que tenham gostado. Um beijo! Macecando, macetando. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando. Macecando, macetando, macetando, macetando. De ladinho, coraçãozinho, lute! E vamos a outra música que está estouradíssima e com certeza vai tocar. Carnaval demais e todo mundo tem que saber dançar. Presta atenção, olha o pezinho. Cruza, abre, cruza. Quando cruza atrás, ó, sobe a mãozinha. De novo. Cruza, frente. Abre, cruza. E já abre, balançando a perna, ó. Perna, bamba. Fecha. Perna, bamba. Fecha. Vou pra frente. Aponta. Aponta e volta. Bate, bate, bate. Repete. Tu vai ficar de pé na bamba. E agora puxa. Um, dois e volta no coração. Repete. Tu vai ficar de pé na bamba. E pra frente. A. A e volta. Bate, bate, bate. Deu pra aprender? Vamos fazer comigo uma música, tá? Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama Vai ficar de pé na bamba Hoje que essa novinha se apaixona Tu vai ficar de pé na bamba Depois que eu te pegar em cima da minha cama E ela vai jogar de ladinho, de frente e de costa Vai jogar de ladinho, de frente e de costa E ela vai jogar de lado